Tá tudo embaçado, né? Vê se melhora pra você agora. E vai melhorar muito mais, porque com o seu cartão Credit Karma Cercar, você tem a promoção Night Services, onde você encontra vários estabelecimentos abertos durante a noite. Você pode comprar o preço à vista e pagar com o seu cartão Credit Karma Cercar. Se você preferir, pode pagar parcelado em até três vezes sem entrada. E tem vários estabelecimentos que ficam abertos pra você durante a noite. Por exemplo, na área de alimentação, você vai encontrar bares e lanchonetes, bancas de frutas, lojas de conveniências, restaurantes, supermercados. Na área de lazer, tem bancas de revistas, boliche, livrarias, papelarias, videolocadoras. Na área de saúde, clínicas, prontos-socorros, hospitais, farmácias e drogarias. E na área de serviços, quer ver? Cabeleireiros, automóveis, chaveiros, floriculturas, postos de combustíveis, rentacar, táxis e agência de turismo. Mais vantagens que essa, só você não esquecendo do seu cartão Credit Karma Cercar, porque com ele você pode comprar e pagar à vista, ou então parcelado em até três vezes sem entrada. E eu queria te lembrar, se você ainda não tem o seu cartão Credit Karma Cercar pra fazer essas maravilhas por você, é só ligar 0800-15-0505. Com ele você vai fazer ótimos negócios, mesmo porque com o seu cartão Credit Karma Cercar, coisas incríveis acontecem.